Mais Estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e forme e transforme móveis de decoração, cabe no seu bolso, cabe na sua casa. Bom dia, esse é o programa Mais Estilo, a gente vai começar falando de um assunto que já virou não só moda, mas é necessário parar de fumar. Fumo faz muito mal, envelhece, tem coisa pior? Envelhecer? Ninguém merece, né? Bom dia. Bom dia. Além, é claro, né, doutora, do câncer, que eu acho que é o pior de todos. Um dos, né? Um dos piores, é verdade. Doutora, até fiz questão de fazer essa matéria aqui numa mesa com café, porque o café tem a ver com cigarro. As pessoas ligam muito, né? O fumar, depois de comer alguma coisa, parece que dá mais prazer, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Sim, com certeza, Cidinha. É assim, quando a pessoa começa a fumar, ela não ligou a nada ainda. Depois vão aparecendo as dependências. Dependência química, a necessidade da nicotina, dependência de hábitos e dependência psicológica. Então, o café, por exemplo, é um hábito. E o homem sempre procurou alongar o prazer. Então, tomar um café depois de fumar um cigarro é prazeroso, porque a nicotina, ela é uma droga estimulante, ela dá prazer. Então, você alonga o prazer. Assim como depois de um prato, um jantar, uma macarronada, um vinho doce. Até depois de relação sexual, a gente vê nos filmes antigos, né? As pessoas, assim, como era chique, charmoso, né? Só que, de algum tempo pra cá, a gente sabe dos grandes problemas que fumar traz. A gente ainda, fazendo link com comida, é verdade que quem para de fumar engorda? Porque eu parei de fumar, eu fumei bastante e não engordei uma grama. É, por quê? A nicotina sendo uma droga estimulante, quando você suspende, o seu corpo volta ao normal. Assim, a sua máquina, seu metabolismo. Só por essa volta, você tem um aumento de peso, um ganho de peso. Em um ano, sem você estar se alimentando demais, sem ter atividade física, você pode aumentar de peso até 8 quilos. Aí, se você não se regula com uma alimentação saudável, uma atividade física, você aumenta mais ainda de peso. Então, parar de fumar é difícil, mas não é impossível. E tem todos esses empecilhos, vamos assim dizer, mas que a pessoa que quer, que tomou aquela decisão, que escolheu, ela consegue. Não consegue. Às vezes é melhor estar mais gordinho, mais saudável, hein? E tem pessoas que acontecem como eu. Eu realmente não engordei nada, nada. Mas isso é questão de metabolismo. Doutora, quais são as piores doenças que o cigarro traz? Olha, assim, o cigarro, ele está ligado a praticamente todos os cânceres. A Organização Mundial de Saúde diz que o cigarro é a maior causa evitável de doença no mundo. Então, além do sistema respiratório que é afetado, porque você inala a fumaça, então você tem as pessoas mais predispostas a ter um resfriado, sinusite, pneumonia, aí vem bronquite, enfisema, já decorrente de cigarro, você tem câncer de laringe, traqueia, esôfago, aí vem câncer de bexiga, úlcera, gastrite, menopausa precoce, envelhecimento precoce, osteoporose, são muitas coisas, infarto agudo do miocárdio, angina, acidente vascular cerebral. Então, todas essas patologias, diabetes, estão ligadas ao hábito de fumar. E hoje em dia as pessoas estão fumando cada vez mais cedo, né? Os jovens, eles ficam em grupo, eles querem fumar nas baladas. Até porque eles também não acreditam que parar de fumar naquele momento vai ser importante. Como as doenças pelo tabagismo, elas são, aparecem em idade mais avançada, para o jovem, 20, 30 anos, está muito distante. Doutora, existe algum programa, assim, que a pessoa possa frequentar, onde ela vai ser estimulada, porque é difícil parar de fumar sozinha. Com certeza, é difícil. E temos, temos programas. Esses programas, eles são baseados numa abordagem cognitiva e comportamental. Então, nós temos, assim, alguns programas na cidade. Eu faço parte de dois. Um no Hospital do Coração, de Mato Grosso do Sul, e um no Hospital Universitário. Eles vão frequentar, é tipo o Alcoólatos Anônimos? É, é mais ou menos assim, é semelhante. A pessoa, ela entra no programa, é um programa, assim, que esclarece por que que ela fuma, quais são os empecilhos, qual é esse processo, justamente. E ela se vê no grupo, ela não está sozinha, ela tem outras pessoas, às vezes com a problemática, é assim, muito maior do que a dela. Então, o grupo ajuda nessa questão também. E depois nós temos, assim, todo um esclarecimento de por que se alimentar melhor, mais vezes durante o dia, ter atividade física, quais são as estratégias para parar de fumar, e um acompanhamento durante um ano. Olha aí, você fuma, tá aí, ó, assistindo o programa, assistindo, fumando, fumando, sem parar. Cuidado, hein, ó, sabe aquela ruga, código de barras, aquilo é fatal. Sem contar as outras, né, e sem contar o problema todo de saúde. Com parar de fumar, vamos ser saudável. Obrigada, doutora, mais uma vez, você vai ter vindo atender o nosso convite. Agora eu vou convidá-la para desfrutar comigo desse café da manhã aqui da Põe e tal. A gente não vai fumar depois. Tá bom. Nós vamos para o intervalo, mas eu já volto. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net